A secretária de Educação do Estado mineiro, Júlia Santana, através das redes sociais, anunciou as medidas tomadas para evitar o atraso no ano letivo dos alunos das escolas estaduais de Minas Gerais. Todo esse processo vai acontecer de forma gradativa. No cenário de pandemia da Covid-19, sabemos que temos que ter toda atenção à saúde. Por isso, as atividades remotas escolares serão retomadas de forma gradual. Muita atenção às adaptações que uma metodologia de contingência requer. E com toda atenção ao que recomenda a Secretaria de Saúde. Como já foi anunciado, na próxima terça-feira, dia 14 de abril, contaremos com o retorno dos diretores, vice-diretores, secretários escolares, ATBs, ASBs e inspetores escolares. Na semana seguinte, no dia 22 de abril, contaremos com o retorno também remoto dos professores especialistas que terão aí a oportunidade de se aproximar dessas ferramentas que temos pensado com todo carinho para esse período de isolamento social na garantia do processo de ensino-aprendizagem da forma mais inclusiva possível. Após todo o engajamento por parte dos profissionais da educação, será o momento de retomar com os alunos. A previsão é que no dia 4 de maio o sistema remoto de aulas seja iniciado. Júlia Santana afirmou que esta será a forma mais segura, inclusiva e cuidadosa que o Estado encontrou para que os alunos continuem recebendo aprendizagem. Teremos distintas estratégias para conseguir alcançar da melhor forma todos os nossos estudantes. É extremamente importante que nós consigamos garantir a continuidade dos estudos das nossas crianças e jovens mineiros nesse período de extrema sensibilidade. Esse é um momento muito delicado e novo no nosso país. Então, por isso, a Secretaria de Educação contou com a contribuição de diversas instituições e órgãos envolvidos na educação em Minas Gerais para construir a melhor metodologia, as melhores ferramentas de orientação para esse período de atividades remotas nas nossas escolas. Contando também com o apoio de cada um dos professores dessa rede que poderá incrementar esse material, que já foi preparado com muito cuidado e muito carinho por professores da nossa rede estadual e também contou com o apoio de professores das redes municipais de educação de Minas. Sabemos que nada substitui a relação entre professor e aluno em sala de aula, mas eu conto com o empenho de cada um de vocês, pais de alunos, professores, profissionais de educação, os alunos, para a utilização dessas ferramentas que são muito necessárias nesse momento sensível de isolamento social. Nós estaremos atentos, empenhados para sempre dar o suporte que for necessário, bem próximo de todo esse processo que é muito novo para a gente, mas também muito importante. Um grande abraço a cada um de vocês e seguimos juntos!